Estamos aqui com mais um Informe Rural. Os produtores rurais estão em dificuldade, tudo, mas tem uma pessoa que está muito bem. E nós vamos conversar com ele hoje, o produtor rural Márcio Squarizzi. Tudo bem, Márcio? É bom, e você? Tudo bom. Estamos aqui no nosso Informe Rural. Sabemos que o senhor passou muita dificuldade já há muito tempo. E eu gostaria de saber, o senhor já plantou milho, já? Rapaz, plantei milho, mas quebrei. Não deu certo? Não deu certo, milho funciona. Olha, que pena, hein? E soja, o senhor já plantou soja? Sim, plantei soja, levei serra também, não virou nada. Não deu certo também? Quebrei, quebrei, quebrei. Que pena, hein? E café, o senhor já plantou café? Café, já tentei também, não funcionou, quebrei. Mas não deu certo? Não deu certo, não deu certo. Olha, que pena, mas nós sabemos que o senhor é um produtor rural bem sucedido. E nós gostaríamos de saber o segredo, como o senhor ficou tão rico? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Me ensinaram um negócio aí, me ensinaram essa sementinha aqui, ó. Vamos, vamos dar uma olhada. Tá vendo essa sementinha aqui, ó? Prantei, rapaz, prantei. Olha. Começou uns arqueiros aí funcionar. Aí deu certo, acabei acertando, ganhei na loteria, fiquei rico, rapaz. Olha, mas como que é isso daí? Que que é isso, amor? Ah, eu vou... O senhor pode falar pra gente? Eu vou falar pra você, falar pro meu capatai. Ô, capatai, Serginho, pega um treino desse aí pra nós experimentar, pra mostrar pro nosso companheiro. Vamos dar uma olhada ali, ó. Vem, patrão, vamos apanhar. Panha aí, filho, apanha. Olha. Vem, patrão. Aí. Nossa. Direto do pé. Mas do pé. Deixa eu ver, peraí. Tá gelada. Tá boa? Tá boa, rapaz. Mas tá gelada. É uma dupla com gelo. Adupla com gelo? Com gelo. Não é o quê? É Skol? É Skol. Skol. É só planta Skol. Só planta Skol. Aí já plantei outras marcas aí, não virou bosta nenhuma. Deu certo, não. Não. O negócio é Skol. Olha que interessante, o senhor ficou milionário com isso. Ficou milionário. Aí eu rendei o citinho lá do So Silvio, lá que esse citinho aqui é do So Silvio. Aí eu acabei arrendando aqui pra mim. Vamos dar uma olhada na plantação isso daqui? É tudo geladinha. Tudo gelada. Olha que coisa mais linda, hein? Esse aqui é o meu adubador, ele que vem por gelo todo dia. É, patrão. Olha isso. Deu 2.800 latas esse mês, patrão. Esse mês foi fraquinho. No mês passado nós colheu 5.000. Esse mês foi fraquinho porque a chuva foi pouca, né? Olha isso, hein? Não foi muito bom. É, meu filho. Aqui nós planta quadrado e corre redondo. Hahahaha.